E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Atila Kawauchi e hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer aquele fundinho maroto pra você pôr na sua miniatura, sabe? O fundo eu digo, não o fundo de cor base, eu digo fazer uma ilustração de um cenáriozinho assim pra ajudar a compor quando você quer fazer aquela miniatura bonita com o fundinho que ajuda a fazer a composição como um todo. É basicamente uma aula de como pintar fundo, basicamente, né? Como desenhar. Apesar de eu usar as mesmas tintas que a gente usa pro hobby, vou usar tudo tinta do hobby mesmo, né? Tinta acrílica, mas esse vídeo vai ser um tutorial de desenho. E se você quiser ajudar o Pintando Miniaturas, você pode se tornar um membro aqui no YouTube ou um padrinho barra madrinha lá no site do padrim.com.br barra pintando miniaturas. Cada nível de recompensa vai destravar um benefício exclusivo pra você. A lista de materiais que eu utilizei vai estar aparecendo aí embaixo na descrição. Então, bora ver como ficou mais esse tutorial! Bom, eu vou começar utilizando o aerógrafo passando o amarelo BB da Acrylex como camada inicial. Se você está se perguntando que papel é esse que eu estou utilizando, é um papel XL Bristol da Kansom. Eu gosto desse papel porque ele é bem liso, diferente do papel Kansom convencional, que é bem texturizado. Esse eu não gosto pra fazer esse tipo de coisa. Agora eu vou utilizar o cenoura da Acrylex e vou fazer mais uma camada, mas ali eu não vou cobrir completamente toda a camada que eu fiz do amarelo BB. Eu vou cobrir mais ali na metade de baixo. Agora eu vou começar a fazer o sketch inicial utilizando o telha da Acrylex. Uma coisa que eu não expliquei, mas é comum em desenho quando a gente está mexendo com tinta, é a gente prender a folha com fita crepe. O ideal era eu ter preso nos quatro cantos da folha. Só que como eu só deixei espaço sobrando nas laterais de um lado e em cima, acabou que os outros lados, se eu colocasse a fita crepe, ia cobrir parte da pintura e não ia dar certo. Então eu só coloquei de dois lados e por isso eu fico igual um tonto segurando com o dedo ali. A minha ideia aqui é fazer meio que uma montanha assim ao fundo e como se fossem uns castelos mais fantasiosos, assim mais dark, uma coisa meio... Eu me inspirei um pouco na arte mesmo do Warhammer, eu fiquei olhando umas artes e vi que os cenários eram meio apocalípticos, mais futuristas, mas com uma arquitetura que lembra meio medieval também, enfim, é meio que uma salada ali, mas visualmente é muito rico e muito interessante. Mas eu não me inspirei especificamente em nenhuma arte que tinha lá, eu fui meio que inventando algumas coisas, eu peguei, captei a essência e tentei aplicar do meu jeito. E aí eu vou fazendo as formas de uma maneira mais livre e mais solta mesmo, sem me preocupar muito com o resultado final. E aí depois, baseado no que eu tenho ali desenhado, eu vou tentando dar um direcionamento e vou refinando aos poucos e vou falando, ah, que isso aqui tá parecendo com um castelo, ah, isso aqui eu vou transformar como se fosse uma ponte, sei lá, eu vou inventando algumas coisas e vou tentando refinar e tentar deixar parecido. Mas nesse estágio aqui, eu tô só blocando as coisas mesmo. Nesse ponto, depois que eu já defini as formas básicas do que eu queria fazer, eu vou começar a adicionar pequenos detalhes com um pincel menor. Mesmo esses detalhes, se vocês repararem, eles não são exatamente algo específico. Eu vou detalhando e vou criando a forma e vou adicionando uma característica nele específica, até que ele pareça alguma coisa. No caso, ele vai parecer como se fosse um castelo, uma torre que tá mais longe, algo assim. E você tem que lembrar que você vai usar sempre essas três cores, no caso que eu defini, o meu é um amarelo mais claro, um meio alaranjado e um marrom escuro. Pra definir os três planos certo, né? Algo que tá mais pra frente, algo que tá mais lá atrás e o fundão mesmo que engloba o céu também. E aí, entre esses planos, se você quiser, você pode adicionar um quarto ou quinto plano extra, né? Você vai adicionando camadas, só que aí você tem que lembrar que quanto mais afastado, no nosso caso aqui, mais claro ele vai ficar. Então, eu tô entre o laranja e o marrom escuro, eu tô criando aí uma terceira cor, que é uma mistura das duas, que vai ser esse plano extra aí. E daqui pra frente, você consegue ir detalhando e adicionando planos, caso você queira. Mas eu acho que pra iniciar é melhor fazer três planos sempre. Eu vou mais pra frente, eu vou detalhar exatamente os conceitos básicos. E aí, os detalhes, você pode imaginar que tem um pedaço de mastro, de bandeira, pedaço de pau jogado no chão, ou fincado no chão, lança. Você pode começar a imaginar esse tipo de coisa. Desenho pequeno em escala, né? Pra ficar uma coisa, não precisa ser um super detalhado, mas algo que lembre aquilo, aquela forma que você quer representar. E aqui nesse ponto também, eu tô meio que adicionando um sombreamento pra aquelas coisas que estão mais ao fundo. Pra esse castelo entre aças e barra torre, e tentando adicionar mais uma percepção de volume. Não precisa ser algo muito definido, tá? Um contraste muito grande. Deixa mais leve o contraste, porque ele não precisa se destacar tanto assim, porque é um elemento de fundo. O contraste maior tem que estar entre os planos mesmo. Uma coisa interessante da gente observar aqui é que as camadas, principalmente as mais escuras, aliás, não estão cobrindo 100%. É possível ver um pouco ali de baixo, né? Ver que não tá homogêneo. Mas eu acho que isso adiciona aqui, nesse caso do background, adiciona uma textura a mais. Não fica aquela coisa chapadona. Nesse caso, eu acho que é melhor deixar desse jeito, né? Não deixar uma camada 100% homogênea. Pra que a gente ganhe aí essa informação extra, esses detalhes extras, numa parte que seria só a chapada. Aqui eu vou literalmente fazer um glaze e vou aplicar no céu. Eu utilizei o amarelo ocre da Acrylex pra fazer isso. Ele vai deixar o céu um pouquinho texturizado, mas não tem problema, a gente vai trabalhar isso aí mais pra frente. Não que eu me incomode ter um pouco de textura no céu também. Vocês viram que eu fui com uma esponja normal de cozinha ali, pra ainda dar mais textura, enquanto a tinta ainda tava molhada. Enquanto o meu glaze ainda não estava seco. Agora eu tô utilizando tinta branca com aerógrafo e vou fazer um foco ali de luz, como se estivesse refletindo algo ali, um sol que tá ali mais forte. Não necessariamente o sol, mas uma luz ali que tá vindo. Pode ser sol, pode ser uma energia, pode ser qualquer coisa. Importante sempre seguir aquela regrinha de ir com camada fina e pouca tinta saindo do aerógrafo, senão você vai fazer um borrão com excesso de tinta e vai escorrer pra tudo que é lado. Agora a ideia é desenhar meio que nuvens no céu aqui. Não tem problema, eu tô usando uma cor até que bastante escura, mas não tem problema que depois eu volto com o aerógrafo e o amarelo ocre e vou deixando elas mais difusas. O bom da gente ter o aerógrafo é que dá pra fazer esse tipo de efeito bem fácil nesse tipo de pintura. Agora utilizando um pincel fino e branco, eu tô tentando imaginar um volume das nuvens, que a luz tá vindo meio que por baixo delas. E tô adicionando meio que essas highlights aí, mas novamente tem que ser algo bem sutil, não precisa ser nada muito forte com contraste muito alto. E aqui agora então eu tô com o ocre misturado com o telha e tô fazendo uma camada bem fina por cima com o aerógrafo. Tomando cuidado pra não dar um spray ali na parte mais clara. E por fim agora eu tô voltando novamente com o branco pra dar esse efeito de que tem uma luz ali acontecendo. Pode ser poder, sol, qualquer coisa que vocês quiserem imaginar. Mas tem que lembrar também que a luz principal, pelo menos a minha ali, tá vindo da frente, né? Então ou esse planeta tem dois sóis, se possível, ou tá acontecendo algum poder ali, algum raio que tá vindo do céu, algum monstro descendo. Enfim, dá pra imaginar qualquer coisa que você quiser, né? É só pra adicionar um efeito visual mesmo. Agora aqui no final eu vou explicar pra vocês um conceito de composição de cenário. E eu decidi fazer isso depois que eu mostrasse o exemplo prático. Que talvez, é um teste que eu tô fazendo, quem vai me dizer se funciona melhor é vocês. Seja mais fácil de absorver o conceito depois que você já viu a prática. Ou pelo menos ter uma ideia de como é a prática. O que a gente tem aqui então? Um conceito interessante que a gente pode fazer quando a gente estiver construindo, quando a gente estiver imaginando, criando uma coisa do zero em termos de cenário, é pensar em três tons, que vai ser um tom mais escuro, um tom médio e um tom mais claro. No caso aqui eu tô utilizando tons de cinza, tá? Eu ia mostrar o fazendo do zero, eu até pensei que eu tinha filmado, só que eu não filmei. Então vocês estão vendo o negócio já mais adiantado e eu vou fazendo só os detalhes que eu vou... Mas eu vou explicar exatamente como eu chego ali. Então eu separei essas cenas aqui, virado nessa posição específica, né? Porque se a gente for fazer cenário pra miniaturas, o canvas nosso vai ser de pé e não deitado como a maioria, né? De um quadro, geralmente é mais no 4.3 ou no formato 16.9, né? Que é e deitado, né? E a gente vai fazer no formato de pé, que é mais o esquema de celular, né? Porque a nossa miniatura vai ficar de pé e vai ter um cenáriozinho correndo pra cima ali, como eu fiz aqui nesse exemplo. Então a ideia é que você comece desenhando... Você pode começar desenhando pela camada mais clara primeiro. Aí você faz essa camada de cinza claro. Aí depois você pensa na camada que vai no meio, que seria o cinza médio. Você faz uma forma aleatória ali. Você pode ser livre, inclusive. Recomendo que você faça esquetes antes de você se comprometer a fazer o final com tinta mesmo. Pode ser no Photoshop, pode ser com canetinha, num caderno, pode ser qualquer coisa na real. Eu tô fazendo no Photoshop porque fica mais fácil de capturar e de fazer também. Então ali... E depois você faz o que vai ficando mais pra frente. Então conforme ele tá mais pra frente, ele vai ficar mais escuro. Conforme ele vai ficando mais pra trás, ele vai ficando mais claro. Então por isso ele tem que ter esse posicionamento do mais escuro na frente. Porque é como se a gente estivesse simulando o efeito que dá na atmosfera de... Não sei se você já reparou, com certeza já. Mas quando você vai olhando ao longe, principalmente numa cidade poluída como aqui a nossa, São Paulo. Você vai vendo que a coisa vai ficando difusa, né? É um efeito atmosférico que vai fazendo com que o contraste diminua e o negócio fique mais apagado ao fundo ali. É basicamente isso que a gente tá representando aqui. E aí depois que você fez esses rabiscos que nem eu fiz aqui, aí você pode começar a ir detalhando. E aí você tem que sempre lembrar que os detalhes que estão mais pra frente são maiores. E os mais pra trás tem que fazer menores, senão você perde a ilusão de proporção e de distância que tem dos planos, né? Aí depois se você quiser, como eu fiz no vídeo, você pode começar a adicionar novos planos com tons intermediários também. Mas se você fizer a base desse jeito, vai ser difícil você errar, porque o básico já vai estar certo, que é fazer essa ideia de atmosfera e o negócio indo pra trás, né? Dando essa noção de profundidade pra trás, sem pensar nos detalhes antes da hora. E aí depois, quando você já tá com esse formato certo que você imaginou ali, você vai começar a adicionar nos detalhes. Aí vocês estão vendo aqui, eu fiz alguns exemplos aqui. E um dos exemplos do que tá no meio, que tá com esse círculo aí, eu tentei mostrar como seria o sketch daquela outro fundo que eu fiz, da elfa, né? Que tá no fundo de uma floresta, né? Que o meio seria mais claro e aí em volta seria um pouco mais escuro, né? Que seriam no caso os troncos, árvores, você pode desenhar o que você quiser, enfim. Eu dei mais exemplos de montanha que fica mais fácil, né? Montanha e castelos ou, sei lá, artefatos que estão ao fundo. Mas vocês estão vendo que conforme eu for adicionando detalhes, o negócio vai ficando mais legal. E é justamente isso que é o lance. Depois que tá a forma básica pronta, se você for adicionando detalhes, qualquer um que eles sejam, ele já vai ficar mais interessante, vai ficar visualmente mais interessante. E você vai conseguir repassar esse efeito aí de profundidade. Mas lembrando novamente, sempre pensa na perspectiva de que o que tá mais perto tem que ser maior, né? Então você tem que fazer uma bandeira, ela tem que aparecer bem maior se ela tá no plano da frente. E se você for fazer uma árvore que tá lá no fundo, ela tem que ser minúscula, bem pequenininha. E não precisa ser uma árvore bem detalhada, pode ser só uma ideia de uma árvore, ou ideia de alguma coisa ali. Que você tá vendo que eu tô fazendo só riscos aqui, e aí você consegue imaginar o que você quiser nesses riscos, né? O cara que olhar vai conseguir ter uma noção que tem alguma coisa ali, e aí a mente dele vai completar com o que ele quiser ali. Mas você deu só esse hint no fundo. Como eu falei, o fundo não precisa ser ultra detalhado, não precisa chamar mais atenção que a miniatura. Então por isso a gente vai maneirar nos contrastes, né, dos objetos individuais. Mas o básico é esse. Pensar em três cores, mais escuro pra frente, médio, e aí o fundo mais claro. Faz desse jeito, é uma regrinha, não é sempre que você precisa fazer desse jeito, mas é aquele tipo de regrinha que ajuda, né? Como se fosse o lance de teoria da cor, né? De você usar tons frios pra sombras e quentes pra luz. É algo que vai funcionar quase sempre. E é um ótimo pra quem tá iniciando poder se apoiar nessas coisas, né, quando não tem o conceito muito bom na cabeça. E aí você consegue usar a seu favor. E aí conforme você vai treinando mais, você vai entendendo melhor e vai conseguindo se desvincular dessas regrinhas e fazendo coisas mais próprias suas, né? Sem precisar seguir nenhum tipo de regra. E ainda assim, fazer uma coisa que faz sentido, porque você já sabe os conceitos básicos. E esse foi meu resultado final. Bom, não faz muito sentido eu mostrar girando, né, porque não tem nada atrás, já que a gente tá falando do fundo. E uma coisa que vocês têm que levar em conta também é que vocês têm que fazer daí o chãozinho em que a miniatura está em cima, acompanhar. Inclusive usar as mesmas cores que você usou no fundo, né, pra integrar direitinho. Eu achei que deu um efeito legal sim, eu consegui integrar bem a base, né? Tá quase parecendo tridimensional ali, mesmo as partes mais escuras, né, do background ali, integra bem. Você pode até usar algo que eu fiz também, que foi usar um durepox ali na parte escura, pra fincar alguma desses pedacinhos de madeira, pra dar uma tridimensionalidade maior, né, e integrar ainda mais. Mas também não é obrigatório, foi uma coisa opcional que eu pensei na hora ali, né? A coisa é que você tem que fazer tudo primeiro, você cola a base atrás, pinta tudo, e aí sim você vem com durepox por cima, espera secar, e aí repinta toda a parte que vai tá verde, se for green stuff, ou cinza se for durepox. Aí você vai ter que passar primer, passar tudo de novo, e aí depois você aplica tudo que você aplicou na base, né, pra integrar essa parte bem. Mas não é difícil, não é difícil, só precisa fazer isso nessa ordem específica, né, porque senão vai ser mais difícil você fazer isso por último, no caso. Porque senão você já se compromete logo de cara, e senão fica bom, você já prendeu a base, enfim, é melhor fazer isso por último. Mas aí vocês estão vendo aí o chão, pintei normal, usando as mesmas cores, eu pintei até as graminhas também dessa vez, eu fiz um wash com a mesma cor, né, essas gramas originalmente são amarelas. E aí eu pintei com um wash por cima pra integrar melhor no cenário. Esses pedacinhos de madeira que eu fiz fincado no chão aí, é casca de pinos cortado com estilete nesse formato, né, bem fácil cortar, na real, porque é mole, não, o negócio, e se for um estilete afiado vai fácil. E é isso, a miniatura, eu já mostrei como pintar armadura em outros vídeos, ou não, não sei se eu já postei esse primeiro que o outro, mas... E depois eu vou fazer um vídeo tutorial de rosto também, que vai usar essa mesma mini, mas é isso aí. Espero que tenha sido útil esse tutorial, se foi, por favor, comente aí embaixo pra dar essa força, deixar o like ajuda muito também, a mendigada de sempre que eu tenho que fazer. E com isso, eu vou ficando por aqui, abração e até mais!